E essa próxima fornada aí, eu vou falar fornada, tá? Essa próxima fornada aí de dominar 400 vai chegar a 26 mil, quase 27. Tá bom? Pra vocês aí que estão... Pois é, vai bater 27 conto nas concessionárias. E não duvidem, daqui a mais ou menos, sei lá, final do primeiro semestre, essa moto já vai estar passando aí dos 28 mil. Não duvidem. Se a Abadjad, realmente, se ela não se posicionar de forma clara, porque até agora a Abadjad do Brasil, ela não se posicionou de forma clara. É o que eu venho batendo aqui na tecla. Clareza. Clareza no preço público sugerido que não tem. A gente não sabe o preço público sugerido. A gente sabe o que é pulverizado aí, o que foi pulverizado no lançamento. Mas como é que nós sabemos o preço público sugerido? Quando eles anunciam no portal oficial. E lembrem-se, é lei, tá? Aqui no Brasil tem que ter o preço público sugerido. Tem que estar de forma clara. Inclusive o Código de Defesa do Consumidor exige isso. Clareza. E a Abadjad do Brasil, até agora, não foi clara. Olha, tanto no seu plano de manutenção, tanto no seu preço público sugerido. A gente não sabe. A gente não sabe qual preço público sugerido. Porque o que dá para se imaginar, eu digo isso. Gente, é isso, tá? Tem site agora? Não tem. Coloca aí. Abadjad do Brasil. Não tem. Não tem preço público sugerido. Não tem uma forma pública e notória e clara que os consumidores possam ver lá. Olha, esse é o preço público sugerido da Dominar 400, da Dominar 200, da Dominar 160. Não temos. E não temos também informações sobre o plano de manutenção. O preço a gente sabe. Mas o que é trocado na primeira manutenção? É trocado óleo? É trocado... O que é ajustado? O que é verificado? A gente não sabe. Então falta clareza. Assim como a gente também não sabe quais serão os preços. Tio Chico, você está pegando no pé da Abadjad. Isso não vai prejudicar a marca? Não. Eu quero que a marca se dê bem aqui no Brasil. Eu estou cobrando exatamente para eles entenderem que aqui no Brasil eles não podem chegar bagunçando. Eles não podem chegar como a Royal chegou bagunçando. Bagunçada. Levou três anos para tomar vergonha na cara e fazer as coisas certo. Tio Chico, parece que você está tomando partido pela Royal. Não, não estou não. Eu fui um dos caras que mais bateu na Royal. Só que eu já percebi que empresas indianas, quando vêm para cá, elas acham que isso aqui é um luteiro. Isso aqui é um luteiro. E não é. Nós não somos trouxas. Nós não somos filhos da UTA. Entendeu? E eu falei filhos da UTA. Ou das UTA que lariu. Entendeu? Então, galera, a gente tem que se impor. Tem que exigir. Então, esse meu posicionamento não é contra Abadjad. Não é. Os meus amigos próximos, eles sabem que eu estou apaixonado pela dominar. Eu estou apaixonado pelas motos da Abadjad. Mas eu não posso. Não é porque eu estou apaixonado que eu estou achando o máximo a dominar. Inclusive, eu estou achando a dominar o máximo. Em relação à economia. Em relação à performance. Eu só estou tendo notícias positivas. Meu irmão Ricardo falou comigo hoje. Falando de consumo. Gente, o consumo é muito bom. Assistam lá no canal dele. Que ele vai lançar vídeo falando de consumo. Consumo muito bom. A performance da moto na rodovia. Na cidade. Então, assim. É tudo de bom. Só que não é por causa disso que eu vou ficar alisando. Dizendo, ah, está tudo bem. É isso aí. Não. Os caras chegaram aqui na bagunça. Os caras chegaram aqui faltando muita clareza. E de acordo com o código de defesa do consumidor. Nós temos que ter clareza. Então, como é que os caras chegam aqui? Lançam concessionária. Gente. Está faltando, inclusive, equipamento. Para fazer algumas coisas. Então, assim. Badiade do Brasil. Se organizem. Freio de arrumação. Se pedir para parar, parou. Para. Dá uma segurada. Para vocês se organizarem. E outra coisa. Cuidado para vocês não estourarem demais o preço de vocês. Porque aí vocês perdem a competitividade. Se vocês passarem dos 28 mil. Ou talvez até dos 30. Vai ficar difícil. Porque o brasileiro. Como eu já falei em outros vídeos. O brasileiro. Ele é desconfiado com marcas indianas. Marcas chinesas. Ele é muito desconfiado. Pelo histórico. Então, se vocês. Por isso que eu cobro essa clareza. Sabe. Chegar certo. Fazendo certo. Porque a gente traz a confiança ao brasileiro. Eu aqui como produtor de conteúdo. Eu estou torcendo por vocês. Só que eu não sou hipócrita. Só que eu não sou bajulador. Eu não sou biscoiteiro. Eu não preciso de vocês. Eu não preciso de marca nenhuma, aliás. Eu posso ficar sem nenhum patrocinador aqui. Eu vou continuar falando de motos. Mas o que me faz ter a credibilidade das marcas irem para cá. E me patrocinarem. É exatamente esse meu jeito de falar realmente. O que eu penso. A minha opinião. Pode ser certa ou errada. Mas é a minha opinião. Então, o que eu desejo de vocês é clareza. Cheguem fazendo o certo. Para que o brasileiro sinta-se seguro de comprar uma moto da Bajad. Que são boas. Que tem bom preço. Mas está difícil. Está difícil convencer as pessoas. Então, eu venho aqui toda vez cobrar. Eu vou cobrar. 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 Até o dia que chegar certo. E rolar o certo. E aí eu vou dizer assim. Parabéns, Bajad. Mandou bem. Tá bom? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí